E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês, eu sou o Pedro Gantley, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Mais um vídeo pra vocês, não, 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 obrigado, tamo junto, velho Provavelmente você não entendeu nada do que aconteceu agora, não, relaxa, não precisa nem entender, velho, vocês, depois vocês entendem, velho Gente, bagulho é o seguinte, segunda onda, dia 28 de fevereiro, hoje eu tenho algo especial pra mostrar pra vocês e o Dragon City também Evento novo, cara, por favor, hoje eu vou rezar um pai nosso, que saia no céu santificado, seja o vosso nome Que vai vir algum evento da hora pra gente, mano, eita, evento dos livros, rapaziada, evento das pedras, velho Tô aqui então, bom trabalho, divirta-se com recompensas e continue jogando para ganhar ainda mais Ah, muito obrigado, Dragon City, tamo junto, pra você que não sabe, essa recompensa foi do último evento que eu não abri Beleza? Ficha de guerra, comida, muito obrigado, jogo, não precisa de comida E aqui tem, velho, esse é o único evento, caraca, eu pensei que ia ter um evento depois desse, mas aparentemente não Esse vai ser o último evento antes da Corrida Heróica, galera, mano, Corrida Heróica, cara Eu sei que vocês estão muito curiosos porque eu tô falando todo episódio que essa Corrida Heróica vai ser muito especial Mas vai mesmo, velho, pode ter certeza que vai ser uma Corrida Heróica muito louca e eu vou anunciar pra vocês 1 de março eu acho que eu vou anunciar pra vocês Pô, amanhã, então, né, amanhã, pô, vamos ver, eu vou ver se eu vou anunciar amanhã ou não, velho Era uma vez um livro dos contos esquecidos Ele era cheio de dragões poderosos aguardando pela chance de entrar no mundo real Dia 28 de fevereiro ao dia 10 de março Evento do Corredor, evento do Kid Crush, evento do Labirinto pra direita E evento do Labirinto Normal Isso era Coringa Heróica, isso era Coringa Lendária Joia, eu tô precisando muito de joia, velho Joia eu vou precisar pra essa Corrida Heróica E Balzinho de Vampiro Oi, isso é bom, Balzinho de Vampiro é interessante É bom que eu boto meus Vampiros 5 estrelas que eu tô precisando, irmão Beleza, rapaziada, vamos lá Pô, já perdi 13 troféus aqui, eu preciso subir depois, velho Eu preciso subir depois Tá, galera, vamos ver esse novo evento Por favor, que seja bom, cara Na moral, não quero jogar mais evento ruim, velho Na moral Encontre o livro dos contos esquecidos E dê uma vida às suas histórias Ao coletar preciosos cristais de vida Encontrados em cada ilha do evento Do calendário do antigo O evento do Kid Crush vai do dia 28 Até o meu aniversário, dia 5 Fala dele, galera Meu aniversário é dia 5 de março, hein Quero ver meus presentes Vamos lá, vamos ver o que vem de interessante aqui Com 3 páginas A gente pode conseguir 50 joias Ah, cara, isso daqui eu vou ignorar, né, velho Tá Com 20 páginas e uma pedra vermelha A gente pode conseguir 200 joias A gente pode conseguir um titã de luz Ou a gente pode conseguir de 10 a 30 esferas corigas lendárias A gente sabe que vai vir 10 a 30 esferas corigas lendárias, né Ninguém precisa ser um gênio Capítulo 2 Pode vir um livro, 30 livros, né Com duas pedras e vem a mesma recompensa Beleza, todo mundo sabe que vai vir de 10 a 30 esferas corigas lendárias Mesma coisa com 40 Mesma coisa com 50 Com 70 já é diferente Bauzinho de ovo vampiro Caraca, vem um vampiro aleatório, cara Mas eu já tenho todos, mano Eu sei que... Ah, pedra grana, mas e se você quiser botar estrela nos seus vampiros? Não, é verdade, tem esse ponto aí Mas... Ah, sei lá, velho Eu quero herói, rapaziada Temos também o epílogo Que vem baú de coleção 200 esferas corigas lendárias Cara, eu lembro... Mano, eu lembro perfeitamente do evento Que dava muita esfera coriga lendária Cara, aquele lá foi um dos melhores eventos que teve no Dragon City também, velho Dava muita esfera coriga lendária Dava pra você convocar qualquer lendário direito Dava pra... Cara, aquele evento foi maravilhoso E olha 200 esferas corigas garantidas Daqui não é nem questão de sorte Muito bom E por último... Ô, irmão Aí você tá falando minha língua, Dragon City Aí você tá falando minha língua, Dragon City Caraca Tá, mas qual que é a probabilidade Da gente conseguir 125 livros, né, velho? É livros? Isso daqui como você chama? Livro de conto perdido Qual que é a probabilidade de você conseguir 125? Eu acho que 5 pedras aqui dá pra conseguir de boa Bom, gostei, cara Gostei, velho Dozei, cara Além de que vem joia Pode vir joia, né Pô, bacana o evento Não tem... Não vem aqueles... É... É... Dragão lendário michuruca, tá ligado? Pô, pelo amor de Deus Aqueles... Aqueles dragão tava acabando com a minha raça, velho Caraca Gostei do evento, pai Gostei do evento, velho E vem bastante coringa Só de vir coringa já é meu evento preferido Por quê? Porque coringa é um dos bagulhos mais importantes do Dragon City Na minha opinião, cara Gente Então vamos lá Vamos focar no evento Já que a gente gostou dele Tem evento do Candy Crush aqui Tem evento do... Opa, calma aí Tem evento do... Que evento é esse que tá rolando? Ah, é o de andar pra direita, rapaziada Beleza, cara É... Quantos livros dá pra vir? Até três só? Eu chuto que é até três Vamos ver Dá até cinco, cara Beleza, beleza Bom, eu já vou começar testando Pra ver se eu tô dando sorte ou não, velho Vamos começar testando esse evento, velho Vamos só testar, rapaziada É só um teste, tá? Ah, tá E o evento do Candy Crush também Beleza Depois eu vou deixar... Eu vou deixar de lado esse evento do Candy Crush E depois eu vejo Mas agora vamos aqui andar Pra ver se a gente pega alguma coisa interessante nesse evento Cara, eu torci pra vir cinco páginas Cara, pô, na moral, mané Na moral Deixa eu... Rapidão Antes de eu avançar nesse evento Preciso fazer outra coisa Eu vou já avançar aqui, né, rapaziada Que aqui vem um livro Se você chega até a última missão Você consegue um livro, cara Pô, dá pra você abrir depois E você conseguir várias coisas interessantes Então, melhor do que aproveitar Cara, meu olho, ele tá ardendo Numa proporção de escala maior que cem, velho Que que tá acontecendo com o meu olho hoje, cara? Se tiver vermelho no vídeo, vocês já sabem, né, velho Caraca, meu olho tá ardendo Ai, mano, tá cutucando, velho Tá muito ruim, cara Aqui, ó A gente ganhou um livrinho dele, galera Acho que isso aqui é muito bom Ah! Outra coisa Deixa eu analisar o VIP mítico desse evento Vamos ver se é um VIP mítico bom Traga um bruxa malvada É É Não gostei do visual Não gostei dos elementos É Só vou... Só vou ficar olhando mesmo O social point Levar eu não vou Na verdade, eu vou tentar levar, né Porque eu preciso focar no evento do livro Aí eu acabo constantemente focando Nesse VIP mítico também Mas... 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 Assim, não é prioridade Eu não vou ficar triste se eu não conseguir, tá ligado? Por mim, tanto faz Eu já adorei o ideal E cada vez eu quero Mas... Desculpa, eu comecei a cantar um lat... É latino isso daqui, velho? Eu não sei, velho Nossa, essa música ninguém lembrou, né, galera? Essa música é lá da minha época de 2008, tá ligado? Pô, é uma música extremamente antiga, velho Talvez você nem estivesse nascido nessa época, velho? 2008 tem quantos anos hoje? 14? Caraca Caraca, velho Pô, na minha época Pessoa de 2008 Tinha 5 anos, cara E agora tem 14? Caraca, velho O mundo tá muito evoluído, velho Isso é louco, velho Como assim, cara? Como assim? Pessoa de 2003 Já tem... Vai ter 19, cara Pô, é coisa de maluco, rapaziada Porque pra você que não sabe Eu vou fazer 19 anos 5 de março, velho Cara, coisa de maluco, tá? Gente, vamos lá então Abrir o livro dos contos perdidos Porque eu vou focar nesse evento Vamos ver se vai alguma coisa interessante Fé no pai Que a sorte vem e vai 3, 2, 1 Eu ganhei o direção E cada vez eu quero mais Caraca, moleque Vambora, vambora Ô, jogo Falar contigo Deixa eu conversar com você rapidinho, velho Dia 5 de março é meu aniversário Eu acho que, tipo assim Cês tem que me ajudar nesse evento Cês tem que me dar uns bagulho bônus, velho Eu só acho, assim Foi ideia minha Aqui da cabeça Que apareceu no momento, velho Assim, mas eu acho Que isso daí deveria ser feito Beleza, galera? Vou comprar o meu Superstição Nobre Que ele tá na loja Eu não tenho Superstição Ele tá vindo pra coleção, ó 60 de 100 Tá, tá 55 aqui Mas eu já comprei mais 5 60 de 100, rapaziada O Superstição tá vindo pra conta Deixa eu ver se tem alguma troca aqui interessante Enquanto não vem a famosa happy hour Cara, bom Enquanto a gente mais espera Mais a gente vai trazer herói Pra coleção do futuro, velho Isso que é fato Gente Estou top 40 Nossa, eu dei uma caída, né? Gente, eu sei É porque, tipo assim Deixa eu conversar com vocês Olha, já que agora Estamos assistindo anúncios Cara, eu sei que eu dei uma caída Exacerbada, tá? Mas é pelo simples fato De que ontem eu resolvi não jogar Porque eu falei pra vocês Que eu tava meio mal psicologicamente, né? Porque nos últimos dias Eu só joguei Dragon City Diretaço mesmo Pra subir nas arenas E aí, cara Eu acho que quando eu fico muito em alguma coisa Eu fico mal psicologicamente, tá ligado? Então Eu fiquei meio mal ontem psicologicamente E eu falei Pô, eu vou sair com a minha família Eu vou esquecer um pouco de Dragon City E aí o que aconteceu foi E os caras me passaram É fato, né, velho? Você quer ser um top mundial Você não pode esquecer o jogo, velho Mas eu resolvi esquecer Pelo bem do meu psicológico Agora já tô melhor Vou voltar essa semana focada de novo Top 48 Assim, a gente caiu bastante até, né? Mas tá tranquilo Tá tranquilo Tamo no top 50 ainda, velho Isso que importa Tamo no top 50 E aqui A gente vai fazer todas as batalhas Vamos enfrentar o Manoelito Vamos pra cima deles E vamos de batalha Vamos enfrentar o nosso primeiro oponente Que aqui vai ser tranquilo, cara Pô, se você tem um Vênus no seu time Você perdeu com certeza Eu tenho um Vênus no meu time Cara Vênus não é bom, cara Cara, Vênus tem menos vida Dá menos dano Sabe? Tipo assim Você pode achar Ele até bacana Na sua arena aí Que você tá jogando e pá Mas, cara Na realidade Ele Nas arenas maiores Ele não vai fazer muita coisa, cara Papo de irmão Aqui Entre eu e você Meu inscrito, velho Não vai fazer muita coisa não, velho Beleza? Que eu vou recuperar minha vida Sei que eu vou recuperar só 76 mil Mas não tem problema Vida que segue E aqui A gente vai Tá levando a batalha pra casa Levando a batalha pra casa Primeiro foi fácil, né? Primeiro foi simples Eu diria, valeu Valeu, irmão Tamo junto Ele dá 91k, né? Beleza Caraca, tá dando 130k O Rodolfio Você tá diferente, hein, pai? Caraca Você é louco Nossa Vou pular o Manoelito Que a gente já caiu contra ele Ringo Ringo Rô 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 A questão é, né, Pedro Ganhar Essa é a questão A questão é ganhar Eu preciso ganhar Bom, eu acho que eu ganho, velho Beleza Vamos de próxima batalha Vamos tá enfrentando nosso próximo oponente Caraca, irmão Esse oponente aqui Tá só o pó Não, só o pó Não, só Já falei errado Só o pó É questão de oponente Que tá muito fraco Esse cara tá muito forte Ai, calma aí, cara Deixa eu dar uma pensada aqui, velho Vamos torcer pra vir o vampiro pecador dele Aqui nessa brincadeira Beleza Esse oponente foi muito bom Tá Tá, eu vou ter que jogar mais uma rodada aqui Pra eu recuperar as habilidades do meu vampiro pecador Beleza Asfixia aqui Eu não sei se foi muito bom ter tacado essa asfixia Não foi, cara Não foi Eu devia ter guardado ela Eu vacilei Tudo bem Beleza 112 mil de dano Eu acho Que tá tudo sob controle E a gente não vai perder isso daqui Eu acho Não sei, né, velho Olha o cara que chegou agora O Voodoo dele, velho Calma aí Que eu acho que tá tudo sob controle Nossa Fé no pai que tá tudo sob controle Porque se não tiver Eu tô ferrado, velho Presa parasita 97 mil E beleza Tá tudo sob controle Rapaziada Pedro Gantley nunca perdeu Contra Voodoo Nobre Até parece, né, irmão? Que eu nunca perdi contra Voodoo Nobre Levamos a batalha pra casa Vitória pra conta 14.711 Rapaziada Tamo bem Tamo bem Encontra uns oponentes Com uns dragões tão aleatórios Nessas arenas Tipo aquele fada fatal Por que que o cara tem um dragão fada fatal É bom Fada fatal é bom no level 70 Não tô reclamando, tá? Pelo amor de Deus Assim, tô Não É, não sei Não tô reclamando, na verdade Não sei Desculpa Desculpa Asfixia Beleza Só pra garantir fogo Beleza 114 mil Tranquilo Ele veio com a anemona dele Tá Cara, a minha preocupação aqui É ele ficar dando jogada extra Isso vai ser um pouco chato Com a parte dele Cara, eu acho que eu não preciso Mais nem botar o espelhido Porque ele toma crítico Ai, meu Deus Ulalá Caraca, quem que usa isso atualmente, né, velho? Ulalá Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Eu acho que a gente levou Eu acho que a gente levou sem perder ninguém Gota de Tornado Beleza Ai, irmão Eu tenho asfixia Eu tenho crítico contra você, parceiro Vambora E levamos, rapaziada Caraca, imagina a sua jogada extra Dar 140 mil de dano Foi o que aconteceu nesse exato momento Caraca Pô, o Rodolfinho é muito forte, cara Papo 10 Vai embora desse vídeo E fala que o Rodolfinho é muito bom Que ele é, cara Caraca, que cara maravilhoso, velho Na moral, mano E, gente Eu só tenho uma coisa a dizer O próximo A próxima arena É a arena primordial E o meu time tá muito bom E eu vou tentar pegar top mundial com ele também O problema é que eu não vou ter meu Rodolfinho no time Na arena primordial, né Vai ser outros dragões Mas dá pra gente tentar pegar um top mundial bacana aí, velho Eu tenho que tentar pegar top 1 dessa vez, cara Olha só que legal, cara Esse cara, ele tem Os nomes dos dragões desse cara Cara, é uma data Eu acho que é a data que ele conseguiu o dragão Caraca Ô, criativo, tá Criativo 3 do 11 Caraca, esse daqui ele conseguiu no Natal, irmão Caraca, um fuduzinho Veio no Natal Que presente de Natal Que o Papai Noel te deu, hein, irmão Caraca Cara, que legal, mano Achei criativo esse cara Que primeira vez que eu vejo alguém fazendo isso daqui No Dragon City, velho Muito, muito bacana Tá, vou recuperar minha vida Beleza Aqui a gente já levou, né, rapaziada Eu preciso falar alguma coisa que a gente perde essa batalha? Não precisa, né, velho Beleza Achei vai de magma E levamos Vamos ver o outro A outra não tem data O outro ele falou assim Não me importo com Vampiro Pecador Só com Vudu e com Corrompida, velho Vampiro Pecador A gente não precisa botar data não, velho Não é importante Claro que é, irmão Vampiro Pecador é um dos vampiros mais da hora do jogo Como que você não tá botando data nele? Tá bom, tudo bem Não tem problema, velho Asfixia é nosso Rapaziada Cara, não tem como perder, velho Não tem como perder Por isso que eu falo E eu só tô descendo o troféu agora mesmo Porque eu deixei de jogar Porque não tem como perder, cara Tipo assim, eu consigo vencer todas as batalhas tranquilamente Deixa eu ver se eu consigo achar uma batalha que dá muito troféu aqui, velho Pô, tinha umas que tava dando 24, velho Eu não tô encontrando nesse exato momento Só tô encontrando essas que dão 21 mesmo Mas, caraca, velho De verdade, galera Tem umas batalhas que dá, tipo, 25 troféus É muita coisa, velho E joga você lá na frente Na frente dos seus oponentes, né Porque você acha que não muda muito de 24 pra 20 Mas você vai fazer 6 batalhas Caraca, dá muita coisa de diferença, velho Bom Vou de fogo Torcer pra ele não dar a Tsagone em mim Tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa Vou recuperar minha vida agora Beleza O grande Krakatoa dele Cara, Krakatoa nessa arena é bom também, velho Krakatoa é interessante Eu acho que o Krakatoa seria mais interessante no lugar do Vênus Do que o Vênus nele, tá ligado Acho que seria bom o Krakatoa no lugar do Vênus Só que, tipo assim Eu não tenho ele no level 70 E eu não vou botar porque Ah, eu acho que não vale a pena, tá ligado Botar ele no level 70 É, no 5 estrelas o Krakatoa Eu acho que não, cara Acho que tem outros focos que a gente pode dar na nossa vida Que é muito melhor Tá, aqui a gente leva, né, rapaziada Não preciso nem falar Sexia Belezura Tranquilo Vamos de empresa parasita E o Rodolfinho Mais uma vez Decidiu pra gente Vambora Rodolfinho Tá amassando, irmão Tá gravando? Tá gravando Tá gravando 14 mil E, gente Tá chegando os 15k, tá? Tá chegando os 15k Vambora 20 troféus Pô, só dá 20 troféus aqui, velho Eu tinha achado um cara que tinha 24 troféus Eu pulei ele, velho Brincadeira de mau gosto E essa daqui a gente leva também, né, rapaziada Eu já acabei de batalhar contra esse cara Vocês sabem que eu levo ele E, cara, esse tá sendo o meu resumo das batalhas de arena, galera Não tá sendo difícil Tá sendo... Na verdade, tá sendo completamente de boa essas batalhas de arena E, cara, a meta é continuar assim, velho Vamos tentar permanecer no top 50 agora Que eu vou jogar Cara, eu vou continuar jogando todos os dias Tem que ficar entre 3 em 3 horas É um pouco chato Isso é um pouquinho chato, velho É um pouquinho chato permanecer no top No início é muito legal É algo completamente novo Mas depois você vai ficando um pouquinho chato, tá ligado? E é o que tá acontecendo agora Porque você vai sempre caindo com os mesmos oponentes Vai caindo sempre contra os mesmos dragões Isso é muito chato, cara Você vai ficar caindo sempre contra os mesmos dragões E aí é isso, mano Tipo assim, na primeira vez você encontrar um pecador Um cracatu amaldiçoado no 70 É a coisa mais da hora do mundo Mas depois você vai enfrentando várias vezes Você vai cansando um pouco E eu tô mais ou menos nessa fase E aqui, galera, não tem muita questão Aqui a gente levou a batalha pra casa E é nós, rapaziada Tamo com quase 15 mil troféus E vamos ver o quão longe eu cheguei Será que eu consigo bater 20 mil, cara? Acho que não, né? 20 mil é muita coisa, cara Não sei, velho Cara, a gente tá nas metades das arenas A gente já bateu 500 troféus Só falta mais 500, velho Eu acho que dá ainda mais Que a gente tá ganhando mais dessa vez Cara, acho que dá pra bater 20 mil troféus, velho Vamos ver Agora eu subi pra top 46 Beleza Vamos continuar subindo cada vez mais Só não vou gastar joia Porque tá chegando Correia Heroica Um grande anúncio Tá chegando no canal E vocês não podem perder, beleza? E eu também não posso perder, cara Vai ser um negócio muito bacana É isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou, deixa o seu like Comenta aí embaixo O que você achou do evento Você achou bom? Você achou ruim? Comenta aí Que eu quero saber, beleza? Gente, valeu por assistir esse vídeo Um abraço Um beijo na bochecha E tchau